Nada é real As fantasias estão à venda Os negócios fecharam As pessoas enlouqueceram E a televisão ficou fora do ar O amor, a princesa e o sol E a felicidade Hoje vou mudar de vida Tudo começou de novo Nada é diferente agora Os meus filhos cresceram E a televisão ficou fora do ar O amor, a princesa e o sol E a felicidade O amor, a princesa e o sol